Gamers, bem-vindos a um novo guia de Paulo World. Eu vou-te pedir para tentares fazer este guia o mais depressa possível antes que seja corrigido e eu estou a falar de duplicar recursos. Sim, tu vais poder duplicar quase todos os recursos. Tu vais precisar de algumas coisas. A primeira coisa que tu precisas é de não ter o material de construção no teu inventário, mas tu precisas na mesma do material de construção para poder fazer isso e podes estar em qualquer baú na tua base. E uma coisa que vais precisar é uma base. Agora, a segunda coisa que nós vamos precisar é de construir um baú dentro do círculo da nossa base. Estás a ver a linha azul? É o limite da tua base. Por isso, eu vou aqui selecionar o baú de madeira e vamos colocá-lo aqui. E agora vou já construí-lo. E o meu baú está completamente vazio. E se eu agora vier outra vez aqui ao menu de criação, eu quero criar algo que eu quero duplicar. E como eu disse, tu podes duplicar quase todos os recursos. Os recursos que tu vais poder duplicar são recursos que tu podes colocar no chão. Por exemplo, este gerador elétrico que requer 50 lingotes de metal e 20 órgãos elétricos. Tu podes ver que eu tenho 203 lingotes de metal e 43 órgãos elétricos. Isto pode demorar algumas tentativas porque o timing disto é mesmo muito, muito chato e lixado. Mas a ideia geral é colocar o gerador ao mesmo tempo que tu sais. Porque tu podes ver, mesmo tanto lá dentro e azul, isto diz que eu tenho materiais insuficientes porque eu não tenho materiais no meu inventário e estão todos dentro da base. Mas a minha personagem não está dentro da base. O que nós queremos fazer é andar aqui de trás para a frente e ver se conseguimos pôr ao mesmo tempo que nós saímos da base. E vamos lá tentar? Vamos lá, vamos lá. Nós queremos ver... Eu aconselho é que quando passas assim a linha ou estás a passar a linha é tentar ir carregando no X para ver se ele constrói o gerador ou não. Ou seja, lá o que for que estás a tentar duplicar. E agora quando nós cancelarmos, vejamos que temos aqui os ítems. Isto dizia que eu tinha 253,63. Ou seja, duplicou porque tínhamos 43 e o outro já não me lembro. Mas tínhamos menos. E vamos tentar mais uma vez. Mais uma vez, eu aconselho isto passando aqui a linha, deixando isto aqui beira e depois carregares no X quando estiveres a passar, cancelar e deixa lá ver mais uma vez. Vamos pôr outra vez isto no inventário. Convém sempre pôr isto no inventário ou no baú neste caso. E duplicou outra vez 303 e 83. E como eu disse, tu podes fazer isto realmente para qualquer item. Desde que tu consigas colocá-lo no chão da tua base. Eu não sei se isto duplicou, porque nem sempre vai acontecer. Não duplicou, como podes ver. Às vezes é mesmo uma questão de timing. E com isto tudo já vou nos 353,63. Uma dica que eu te posso dar, que é o que eu tenho estado a tentar fazer, é correr. Correr ao mesmo tempo que eu tento colocar, que é para ver se eu consigo colocar e sair o mais rápido possível. Mas como eu disse, é uma questão de timing. Vai spamando o botão para construir para ver se resulta por ti. E mais uma vez, nem sempre, nem sempre vai resultar à primeira. Agora, mais uma vez, acho que resultou. Deixa cá ver. E há 403, 123. Por isso, nem sempre vai resultar. Mas a maioria das vezes, se fizeres como eu estou-te a dizer, eu acho que vais conseguir. Em, eu quero dizer, 10 ou 15 tentativas que eu fiz aqui, 98% delas resultaram. Nem sempre resultou. É mesmo uma questão de tempo. E como eu disse, tu podes utilizar isto para qualquer coisa que tu queiras construir. Tu tens é que ter os recursos iniciais para montar, que é para poderes pô-lo no chão, dentro da tua base. E eu aconselho fazer isto com coisas que realmente requerem muitos recursos de algum tipo. Ou que tenhas mesmo muito pouco e não te apeteça estar a ir fazer farming. Como, por exemplo, eu aconselho, no meu caso, é os lingotes de metal. Que é a parte mais chata, porque eu não tenho aqui nada dentro da base. Tenho que ir viajar ou até ali, ou até lá embaixo, ou então até sítios que tenham realmente muitos materiais destes, que é para poder construir. Ou mais tarde, tu vais ter outros materiais que vais precisar, como enxofre, circuitos e cenas assim do género. Que tu vais realmente precisar bastante. Mas, gamers, esta é a maneira que podes duplicar quase, mas quase, qualquer recurso ou item do jogo. Mais uma vez, só podes duplicar recursos ou items que possas construir dentro da tua base. Tu não podes pegar em simplesmente uma baga e duplicar, ou uma esfera e duplicar. Não, tem que ser algo que possa ser construído na tua base e, quando cancelas para ficar os recursos, depois fazeres o processo que eu acabei de mostrar, tu vais receber esses recursos no teu inventário. Tem tudo uma questão de tempo, mas eu acho que tu consegues. Eu sou Nabo e consegui, por isso eu acredito em ti. Mas, gamers, diz-me nos comentários o que é que tu achaste deste guia. Achas que vai ser útil e achas que vais utilizar? Eu adoraria saber e eu aconselho a utilizarem o mais rápido possível, antes que isto seja corrigido. E eu estou a jogar na versão 1.10. E eu penso que isto resulta tanto para PC como para Xbox. E eu, se não me engano, a versão do PC está na 1.20. Por isso, se estiveres a jogar no PC, experimenta e diz-me os resultados. E, claro, gamers, se gostaste do vídeo, deixa aqui a like que vai ajudar bastante o vídeo a chegar a outras pessoas. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continuem a jogar.